A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Assinalou-se recentemente o quinto aniversário da aplicação provisória do Acordo Comercial Global e Económico União Europeia-Canadá, que ajudou a impulsionar o comércio e proporcionou à União Europeia uma fonte sólida e fiável de abastecimento de recursos essenciais, como a energia e as matérias-primas. Com base nesta estreita relação, a parceria estratégica entre a União Europeia e o Canadá no domínio das matérias-primas, assinada em junho de 2021, revelou-se particularmente importante no contexto geopolítico atual. O CETA proporcionou um crescimento económico sustentável e o aumento do emprego na União Europeia. O comércio bilateral de mercadorias entre a União Europeia e o Canadá aumentou 31% nos últimos cinco anos, atingindo os 60 mil milhões de euros, com um crescimento ainda mais elevado de 41% no comércio de produtos alimentares e agrícolas, tendo as exportações de mercadorias da União Europeia para o Canadá igualmente aumentado 26% desde a entrada em vigor do acordo. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música 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 Música